É isso aí minha galera, beleza? Com vocês aqui é Rodrigo Nogueira do canal Rotas Nordeste Você que chega agora, inscreva-se, ative o sino para comprar uns vídeos semanais Compartilhe com a família, curta, interaja comigo, valeu? Faça parte É o seguinte galera, greve do caminhoneiro a nível nacional Pois é, Salvador Bahia já tem 30% dos postos sem combustível, tá bom? Já não acha mais diesel na maioria dos postos Estima-se que 60% dos postos não consegue atender a grande demanda da população por mais 4 dias E é isso aí, é o início da prova de que os caminhoneiros são importantes para o desenvolvimento de modo geral Tá bom? Já começa aí, pelo combustível A gente agora vai começar a imaginar, sem combustível não há ronda operacional dos policiais Para manter a segurança pública Não há combustível para os garis trafegarem higienizando a cidade e tal Aquele carrão do lixo ali, tá vendo que vocês estão vendo? Pois é, com a greve do caminhoneiro que está aí lutando pelos seus ideais Lutando pelo preço justo do combustível para que os mesmos possam ter uma margem de lucro satisfatória É isso aí, sem esses profissionais o Brasil vai afundar Tem a viatura passando aqui É isso aí, tá vendo aí? A viatura tá aí Pois é, daqui a pouco a gasolina vai acabar, não vai ter ronda Imagine a carnificina, a guerra social, as brigas, a violência sempre aumentando Imagine agora os mercados sem produtos Pois é, muito lugar aqui já não tem hortifrute Tá bom? A ausência desses profissionais trabalhando Vai trazer um transtorno imenso para a gente Mas assim, eu joguei para cá, galera Porque atrás aqui, ó Deixou em espaço vago, o carinha já estava parando Tá safo, ele agora vai entrar A ausência desses profissionais vai trazer um regresso muito grande Mas eu tenho que automaticamente entender a dificuldade dos mesmos Tá bom? Mesmo porque eu sou filho de rodoviário Também já fui da logística Isso aí, por opção própria Temos aí a direita, isso aí é fila, galera Para o posto, ó A galera querendo adquirir já seu combustível para ficar de boa Eu acabei de abastecer Tá bom? No posto ali da Grande Bahia Quem vai para Saramandai ali, logo no pé da ladeira Estou aqui na capital baiana Vai lá, meu irmãozinho Ele botou a mãozinha ali, é um ajudando o outro E é isso aí Já garanti meu combustível Vou chegar em casa agora Vou pegar minha motinha Vou completar também Minha motinha cabe 14 litros É até bom, né? Porque se o carro acabar eu tenho 14 litros de reserva Bota a mangueira e puxo Pois é, galera Falando a verdade É isso aí Tá bom? Vamos abraçar essa ideia Do caminhoneiro que está ocupado aí Vamos abraçar Porque eles são heróis Eles estão tendo a coragem que muita gente não teve E não tem Tá bom? O interesse que eles estão defendendo agora, nesse momento Não é só para eles É um interesse pluralista É um interesse meu de todos Que precisam da civilização Que precisam do comércio Que precisam dos hospitais Do hortifruti Da alimentação de modo geral Da comodidade Do lazer Da segurança Pois é Sem o diesel Não há o transporte Porque esse transporte feito por eles Nada mais é que as artérias da nação E essas artérias tem que ter o sangue E o sangue é o diesel E o coração? O coração representa cada caminhoneiro Pai de família Que está para cima e para baixo aí Trabalhando Suando Dando gás Para que o Brasil possa funcionar de forma justa Eles são profissionais Eles agem da forma correta Mas infelizmente Os nossos governantes deixam a desejar O político não precisa De ótima pavimentação asfáltica Ele não precisa De uma rodovia padrão Se tiver buraco ou não Tanto faz Como tanto fez Porque Ele anda nos ares Mas devemos entender Que Se essa greve demorar muito Imagina aí agora O espaço aéreo Sem aviões Transporte aéreo Parado Já passou? Já pensou? Pois é Vai chegar o ponto Que nem eles próprios Terão combustível Para sobrevoar Muito embora Eles não se preocupem Com a comodidade Da população De modo geral Mas vai chegar uma hora Que eles também Não vão ter como voar E alguma providência Vai ter que ser tomada É por isso que eu digo Galera Vamos abraçar sim Essa ideia Tá bom? Dizem que o ser humano Só aprende tomando pau Beleza? E o governo Nem tomando pau Aprende Mas atitudes como essa Tem que acontecer E não é só o caminhoneiro não É geral Devemos mostrar nossa força Um só Não é perceptível Mas vários Com o mesmo objetivo Com a mesma ação em comum Com certeza Que iremos conseguir Então é isso aí galera Os coitados estão aí agora Parados Tomando sol na cara Na fila desgramada aí Lutando Pela economia Lutando Pelaquele dinheirinho Que vai sobrar no bolso Lucrando Lutando pelo lucro E é isso aí galera Que é o pontapé inicial Tá? Pra toda ação Tem uma reação Então Infelizmente A consequência Por conta da greve Não é culpa Dos caminhoneiros E sim Culpa do governo Tá bom? Que teve a ação De permanecer Com custo Exorbitante Do combustível E agora Vai ter a reação Do regresso social Tá bom? Já garanti Meu combustível Farinha pouca Meu pirão primeiro Beleza? Já me preparei Já estou me precavendo Pra mais aí Uns 4 5 dias aí Tá? E se a gasolina Acabar Infelizmente Eu vou ficar sem rodar Paciência Paciência Tá? O que eu não posso deixar É de aplaudir Esses guerreiros Que estão aí Nas estradas Sem o caminhoneiro Não somos nada Falei até com minha mãe Que amanhã Eu vou tirar um dia De folga E aí A gente vai levar água Biscoito Pão Pra esses abençoados Que estão aí Vocês tem noção Cara? Para aí agora Pra pensar Você tá aí no seu sofá Assistindo esse vídeo Onde quer que você esteja Pois é Você tá em um lugar seguro E o caminhoneiro Tá na pista Na estrada Agora Tomando chuva Sol Fome Sede Sentindo dor Para defender O interesse Que é meu Seu De todos nós E é isso aí Tá bom? Vamos incentivar Esses profissionais Que o governo Sim tem que tomar Vergonha na cara Porque eu fico triste Com essas atitudes Infelizmente Aconteceu um QRU aqui na frente Não sei ao certo O que foi De repente Um acidente Alguma manifestação Protesto Não sei Mas Pelo que me parece Eu acho Que foi um acidente Tá? Olha a galera Aqui de moto Aqui parou Também Motociclista Travou tudo Aqui O que vai acontecer É isso aí Galera Tá? Não esperem Coisa melhor não O governo Tem que tomar Providência O povo Tá cansado De sofrer É isso aí A galera Deu uma parada Aí Atrasou um lado Aí e tal Tá vendo Agora imagina aí Além dos motociclistas Todo mundo parar Isso é o governo É culpa do governo Geral aí Praticamente Todo mundo Sem combustível Eu recebi a informação Que vários motociclistas Vão se deslocar Para a rodovia A BR-324 Onde nesse momento Existem vários outros Profissionais Tá bom? Principalmente Os carreteiros Que estão lá sofrendo Eu recebi a informação Mais cedo Que vários motociclistas Iriam lá Dar apoio Porque eu tenho amigos Motociclistas Eu sou motociclista Só que Eu não tenho muita fé não Só que Me parece que Aquela galera ali Tá? Primeiro vão dar um rolezinho Na cidade aí Vai atrasar o lado Um pouquinho É óbvio Que vai deixar Uma faixa Para que as pessoas Que não querem Reivindicar Os direitos Passarem Mas é isso aí O que não pode É travar tudo Tá bom? Porque existe uma medida Chamada emergencial Que envolve a questão Que envolve a questão De segurança E socorro Então Eu não concordo Com o protesto Que trave tudo Deixa eu andar um pouquinho Porque senão vai fechar A sinaleira E eu vou ficar aqui Sobre a faixa Então é isso aí Galera Que vocês estão vendo A fila Muito grande Mesmo galera E é isso aí Que vocês estão vendo Tá bom? Vamos aplaudir Os carreteiros Aí Você que tiver Alguma coisa Leva pra esses caras Leva água Dá apoio Porque o que eles estão fazendo Ninguém tem coragem De fazer não Eles estão fazendo Pelo Brasil todo Tá bom? Eles estão defendendo O interesse Da categoria profissional Que o derramamento Será benefício Pra toda a nação Tá bom galera? Eu espero imensamente Que tenham gostado Que Deus abençoe Saudações E até os próximos vídeos